Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. O tema da aula de hoje é clonagem. Hoje nós vamos aprender sobre o que é clonagem e os tipos de clonagem que existem. Quando a gente fala em clonagem, vem sempre a nossa mente, a imagem da ovelha Dolly, que é o clone mais famoso do planeta Terra atualmente. Geralmente vem todo o livro de ciências, todo o livro de biologia, onde fala sobre clones. Sempre vem a imagem dessa ovelha, que é um dos primeiros clones de animais a ser feito e divulgado na mídia. Então vamos aprender hoje o que é, como que acontece e quais são os tipos de clones. Gostaria de pedir para você, que ele não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe seu like, ative o sininho. Clonagem nada mais é do que a produção de indivíduos geneticamente iguais a um indivíduo anterior. É como se fosse o caso de fazer uma cópia de um indivíduo. Então, a partir dessa cópia surge o que nós chamamos de um clone. O clone vai ser um indivíduo derivado, então, de um outro, que possui o mesmo patrimônio genético do indivíduo original. Vai ter as mesmas características, o mesmo DNA, porque foi feita uma cópia do indivíduo anterior, que foi retirado o material genético para se fazer o clone. Existem dois tipos básicos de clonagem. Existe a clonagem natural, que é um processo que acontece na própria natureza, e a clonagem artificial. A artificial é feita pelo homem. Na clonagem artificial, eu tenho a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Nós vamos aprender o que cada um desse tipo de clonagem significa. Vamos começar falando da clonagem natural. A clonagem natural ocorre por reprodução assexuada, por exemplo, estaquia, fragmentação, ou brotamento, ou bipartição, que é esse caso aqui das bactérias, ou também devido à separação das células do embrião na fase de blastocisto, formando os clones naturais. Então, esse é o tipo que nós chamamos de clonagem. Acontece naturalmente. Clonagem natural acontece na própria natureza. A reprodução das bactérias é desse tipo. Aqui um outro exemplo de clonagem natural. A estaquia, por exemplo, o morangueiro, a planta chamada de fortuna, quando cai um pedacinho de folha ou a folha encosta no chão, ela cria raiz, formando uma nova planta a partir da planta original. Um processo de reprodução, nesse caso assexuada, e onde vai estar formando o clone, uma cópia do indivíduo anterior. E aqui as clonagens naturais dos gêmeos. Eu tenho dois tipos básicos de gêmeos. Os gêmeos idênticos e os gêmeos não idênticos ou gêmeos fraternos. Qual a diferença do gêmeo idêntico e dos gêmeos fraternos ou não idênticos? A diferença é a seguinte. Num gêmeo idêntico, existe a ovulação, a liberação de um ovócito, de um óvulo apenas, e esse óvulo vai ser fecundado por apenas um espermatozoide. No começo das divisões, das clivagens ali do zigoto, o que acontece? Essas células, essa parte dessa massa celular acaba se separando, formando duas massas separadas. O que acontece? Então, vai formar dois embriões a partir aí de essa massa celular anterior, desse zigoto anterior. Então, gêmeos idênticos, tem a ovulação, a liberação de um óvulo, a fecundação por um espermatozoide. E aí ocorre a divisão da massa celular, formando duas massas celulares, onde vai dar origem aos gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos, sempre vai ser ou homem-homem, ou mulher-mulher. Nunca vai ter um gêmeo idêntico homem-mulher. Já os gêmeos não idênticos são conhecidos como gêmeos fraternos. Nesse caso, ocorre a ovulação de dois ou mais óvulos, os quais vão ser fecundados por espermatozoides distintos, diferentes. E aí pode acontecer, então, nesse caso, de surgir gêmeos homem e mulher, no caso. Porque não vão ser gêmeos idênticos, não são gêmeos iguais. Mesmo se virem dois homens ou duas mulheres, eles vão ser bem diferentes um do outro. Porém, pode acontecer também de que uma dessas massas celulares independentes pode se separar, formando, então, no caso, se essa aqui se separasse, formaria aqui, no caso, dois gêmeos idênticos. Porém, se eu comparasse com esse outro gêmeo, que também nasceria no mesmo dia, seriam diferentes. Então, nesse caso, teria gêmeos fraternos e gêmeos idênticos, se essa massa celular se dividisse, que nem aconteceu com essa. Então, a diferença, a principal diferença entre gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos ou fraternos é que os gêmeos idênticos é a ovulação de um óvulo, a fecundação de um óvulo, e aí, a partir dessa massa celular que é formada, divide-se formando dois ou mais embriões idênticos. Já nos gêmeos não idênticos ou fraternos, ocorre a ovulação de dois ou mais óvulos, onde cada um deles vai ser fecundado por espermatozão diferente, dando origem, então, a zigotos diferentes com características genéticas diferentes. Então, nesse caso dos gêmeos fraternos, não vão ser cópias, como esse caso aqui. Nesse caso, quando aconteceu a divisão aqui, seria uma reprodução assexuada aqui, a partir desse momento da divisão, no caso, a formação dos gêmeos idênticos. Não aqui, aqui é a reprodução sexuada. Ocorreu a formação dos zigotos, porém aqui, quando ocorre a separação dessa massa em duas massas distintas, aí sim, nós podemos considerar como reprodução assexuada. Já aqui na formação dos gêmeos fraternos, não. Aqui só ocorreu a reprodução assexuada aqui, porque teve a fecundação, por espermatozóide, espermatozóide fecundando o óvulo, formando indivíduos diferentes. Então, essa diferença de gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos. Vamos falar um pouquinho da clonagem artificial reprodutiva. A clonagem reprodutiva é um processo que consiste na fusão de uma célula somática, uma célula do corpo, que é retirada de um indivíduo animal, com um óvulo, ao qual foi previamente retirado o núcleo original. Então, você pega, por exemplo, uma célula do seu corpo, retira o núcleo dele, vai utilizar esse núcleo, vai fazer uma cópia minha, por exemplo. Retiro o núcleo de uma célula da bochecha, da minha pele, vou lá, pego o óvulo de alguma mulher, retiro o núcleo, descarto esse núcleo e coloco dentro desse óvulo o núcleo da minha célula. E aí vai ser gerado a partir desse óvulo que vai conter o meu núcleo, que vai ser então um zigoto artificial, e aí vai passar por todo aquele processo de visão, formando assim o clone. É o que foi feito com a ovelha Dolly. Foi feito esse processo, onde pegou, teve uma ovelha doadora do óvulo, teve a ovelha que doou o material genético para ser implantado nesse óvulo, ocorreu uma descarga elétrica para fazer a fusão desse material, e aí formou-se então aí no final a nossa querida ovelha Dolly, que era geneticamente igual à ovelha doadora, que doou a célula corporal, a sua célula somática. Então esse caso é o que nós chamamos de clonagem artificial reprodutiva, que tem a finalidade da reprodução. Vamos falar então da clonagem artificial terapêutica, clonagem essa muito importante para a medicina. Essa clonagem terapêutica já é um procedimento onde vai ter os estágios iniciais, vão ser idênticos a clonagens para os fins reprodutivos, mais que vai diferir aí no fato de que a blástula não vai ser introduzida no útero para ser gerado aí o embrião. Então essa blástula vai ser utilizada em laboratório para a produção de células a fim de produzir tecidos ou órgãos para transplante. Essa técnica de clonagem terapêutica, o DNA vai ser retirada de uma célula adulta do doador e introduzido num óvulo vazio, sem o núcleo. Após algumas divisões, vai formar aí as células-tronco, que vão ser direcionadas lá no laboratório para fabricar ou para produzir tecidos idênticos ao do doador ou até mesmo órgãos, para que seja reposto órgãos do doador que doou o material genético. Então, por isso que nós falamos que a finalidade é finalidade terapêutica, porque a finalidade é de curar algum tipo de doença, de substituir algum órgão do corpo de um paciente e um ser humano que está com um problema de saúde. Então, por isso que é chamado de clonagem terapêutica. E o futuro da medicina provavelmente vai usar muito esse tipo de procedimento para curar algumas doenças, em vez de se esperar, por exemplo, alguém que tem um problema de coração, esperar que alguém morra e que esse alguém tenha compatibilidade com o organismo para receber a doação, é mais fácil você ir e fazer esse direcionamento em laboratório e formar um coração igual, com material genético igual, porque não vai ter rejeição e aí sim implantar no indivíduo que tem problema, o coração, o ninho, o fígado, seja qual for o órgão. Então, essa clonagem terapêutica é o futuro da medicina. Creio eu que vai ser muito utilizado aí. E já está sendo utilizado, mas vai ser mais utilizado nesse futuro imediato, já a partir dos próximos anos com avanço. Então, essa foi a nossa aula sobre clonagem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ativar o sininho, deixar seu like, deixar seu comentário aí. Quais clonagens que vocês acharam mais interessante? Clonagem natural, terapêutica, reprodutiva? Coloca aí no comentário. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Um forte abraço e até a nossa aula.